Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este lindo unicórnio, que é uma tiara. Nós vamos precisar como material de, primeiro, de material plástico ou vocês podem usar garrafa pet ou também raio-x, olha, que é para fazer as rodinhas, que é para colocar dentro do feltro, que é para ficar duro. Nós vamos precisar de oito círculos de 5 cm, que é o feltro, que são, olha, dois para cada círculo, quatro pedaços de 4,5 cm, que é o círculo que é um pouco menor, que é para colocar dentro, olha, que é para deixar duro quando costurar, e quatro de 1 cm, que fica este tamanho, que é para as florezinhas, pérolas para colocar no centro das flores e também um círculo de 4,5 cm de feltro, que é para fazer o cone. flores, fita dourada ou prateada, como vocês tiverem, que é para colocar na córnea do unicórnio, linha para bordar os olhos e feltro. e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Os olhinhos terminados, agora nós pegamos a peça, vamos colocar dentro, que é para deixar duro. Colocar outro círculo de feltro e vamos costurar. Amém. Amém. Os outros círculos eu já fiz, que é do mesmo jeito, vocês colocam o plástico dentro, que é para ficar durinho. E agora, nós vamos fazer o cone, que vocês pegam o círculo. Amém. 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 Pronto, ficando assim nossa linda tiara com o unicórnio. Até a próxima. Tchau, tchau.